Débora, insuportável, Deolane, gentil, morango, falsa, Ingrid, desumilde, ou irã, baixo, Quirine, nojenta, Lucas, bom, Pelé, escondido, Pétala, amiga, Rose, forte, Ruivinha, humilde, Chayam, Mojento, Tati, como que a pessoa gosta de humilhar a outra pessoa, como eu falo, a palavra, que ela humilha a outra pessoa, não sei, Se acha, Se acha, Tomás, Tomás Costa, Aproveitador, Crenço de Itaubaté, falei duas, né, não pode, Tiago É, engraçado Vini É, gentil É, gentil É, gentil